Jogo aberto, oferecimento, Dondere Calçados, mais conforto e elegância para os seus pés. Tadá, da Avenida Oliveira Rezende, mania de vender barato. Clínica odontológica Clidente, valorizando o seu sorriso. Na Rua Gedor Silveira 381, Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito. Jota Silva, materiais para construção. Focatia Pizzaria, 3539-7650. Média Imagem, há 15 anos em São Sebastião do Paraíso. Ótica Imperatriz, a perfeição da sua visão. Fred Car Veículos, vende, troca, financia e refinancia. Qualidade e procedência, na Monsenhor Mancini. Rede de Postos Estoril, combustível com garantia de qualidade. Na Venceslau Brás e Oliveira Rezende. E Arroz Siagro, o arroz da família brasileira. E Arroz Siagro, o arroz da família brasileira. Quero tal vivaço para você, com muito amor e com muita alegria, nesta tarde gostosa de terça-feira. Hoje, 1º de outubro do ano de 2013. E 13, ó, 1, 2, 3. Começando com o pé direito. Começando o mês de outubro. É, mês de outubro. Mês de setembro já foi embora. E agora é outubro. É, mês 10 já, hein? Estamos no mês 10, gente. Mas vamos segurar nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que faz. E ele sabe muito bem mesmo no que faz. A gente aqui não sabe o que fala e o que pensa. Fala aí em pensar. Vamos já à frase do dia. A frase do dia nesta terça-feira. Hoje é dia do vendedor. Hoje é dia do idoso. Hoje é dia também mundial do habitat. Dia Mundial do Vegetarianismo. Pra você tomar nota, a previsão do tempo hoje é a temperatura máxima 26 graus, a mínima 17 graus. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde, viu? E à noite também vai chover. Faltam 91 dias pra acabar o ano. Estamos na 40ª semana do ano. Nós estamos na primavera. Primavera, ê, primavera. Esse calor que tá fazendo, hein? A frase do dia. Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá suficiente para a cobiça humana. Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Tá aí pra você tomar nota então dessa frase do dia. Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades. As necessidades humanas, claro. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. É, o ser humano anda muito cobiçado. O ser humano anda querendo muitas coisas assim de uma maneira muito rápida. Hoje eu estava conversando com o empresário Éder, lá da Jota Silva, e a gente falava sobre isso. O ser humano anda querendo muita coisa na vida, gente. Quanto mais o ser humano tem, mais ele quer. Se ele tem uma casa boa, se ele tem uma mansão boa, se ele tem um carro bom, se ele tem aí uma roupa boa, ele quer sempre mais. Sempre ele vai querer mais. Se ele tem uma mansão, com o tempo ele fala, essa mansão, essa casa está muito pequena pra mim, eu quero mais. Quero uma casa maior. Então, o ser humano perdeu o limite da cobiça. O que nós temos é o suficiente para vivermos. Você já parou pra pensar nisso? Às vezes você pode ser a pessoa mais feliz do mundo com o que você tem. Que é o suficiente pra você. Agora não. Você quer sempre mais. Quanto mais, melhor. E assim está o ser humano. Quer sempre mais coisas materiais. Dificilmente a pessoa cobiça ter mais amor ao próximo. Ter mais respeito ao próximo. O ser humano quer saber só de coisas materiais. Você quer assim? Tenta controlar. Para com essa cobiça. O que você tem, é claro que a gente quer sempre evoluir. Crescer na vida. Mas não com tanta cobiça. Não com tanta... Com tanto desespero pra conseguir as coisas. Até mesmo porque pisando em outra pessoa pra subir. Ou pra conseguir o que você deseja. A vida não é assim, gente. O que Deus dá É o suficiente Pra cada um de nós. Desacelera. Vá com calma na vida. Vá devagarzinho. Vá devagar que você vai ver como é que você vai conseguir as coisas. Eu queria que você prestasse atenção Nesse vídeo Que a nossa produção preparou pra você. Paciência em ti Sinal levidente de desequilíbrio emocional É a irritação A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima Que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus O conhecimento da verdade propicia calma Pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado E como lográ-lo E como lográ-lo Respeita o tempo Aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente Para alcançar as metas a que se propõe Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade Pois sabe que as ocorrências da vida obedecem as leis da causalidade Assim submetendo-se-lhes Sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos Desencadeada a ação Adivirão os resultados Conforme o tipo de movimento desenvolvido Irritar-se Impacientar-se Somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados Desse modo Harmoniza-te com a vida Adquirindo o tesouro valioso da paciência Nas competições destrutivas Aguarda a tua vez Nas lutas de predomínio Espera o teu lugar Nos choques da ambição Permanece em paz Usa a paciência como instrumento de luta Não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero Estiverem assodando as tuas resistências Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos Forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas Assim, fica alerta E paciente Conhecendo a lei de justiça Compreendes Que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução Não te afligas Nem te apreces Sem tardança, porém, com paciência atua sempre Aguardando o correto resultado das tuas realizações Com paciência conquistarás tudo Após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem E para a paz E o grande segredo da vida hoje é a gente ter paciência E a gente tem que ter Senão a gente não aguenta Não aguenta Bom, muito bem Tá aí então a mensagem do dia Gente, deixa eu falar aqui o seguinte Foi encontrado aqui os documentos Em nome de Gian dos Reis Amâncio Atenção Gian dos Reis Amâncio Gian Sua carteira Uma carteira preta com alguns documentos Se encontram aqui, tá certo? Gian Deixa eu ver aqui Gian dos Reis Amâncio Atenção Gian Tá aqui a sua carteira Tá certo? Tá dado o recado aqui do Gian Gente, deixa eu falar da focátia A focátia pizzaria e esfiharia A focátia, uma delícia A melhor pizza do Brasil Você vai encontrar só na focátia E a partir de hoje A partir de hoje a focátia Esse mês todo A focátia vai ajudar O asilo São Vicente de Paulo Então você comprando Você comprando Uma parte vai para o asilo São Vicente de Paulo A focátia ajudou no mês de setembro A Santa Casa E esse mês de outubro agora Você que comprar na focátia Claro, você estará ajudando Com certeza O asilo São Vicente de Paulo também Parabéns, Edson Parabéns essa iniciativa Da focátia Bom, vamos lá Vamos pra lá Vamos lá na comidaria Na focátia comidaria Que é a melhor comida do Brasil Você vai encontrar lá na focátia Uma delícia de comida Gente, olha aí Sempre com os melhores cardápios Todo mundo está indo lá Todo mundo está indo almoçar Lá na focátia comidaria Também Que delícia, hein? Você chega lá Uma mistura diferente Uma mistura deliciosa Uma mistura que realmente você vai gostar Então não deixa de passar Lá na focátia comidaria Focátia comidaria Esperando por você Passa lá, viu? Na Avenida Monsenhor Manzini Não deixa de passar na focátia Comidaria E é claro A focátia continua lá na pizzaria A promoção da pizza baita Aquela pizza tamanho família Uma delícia Todo mundo está comprando Olha, cada pizza Uma mais gostosa que a outra, gente Continua a promoção Você liga na focátia E você terá aí o prazo para entregar Se chegar mais Aí, meu filho Você não vai pagar Preste atenção Nas promoções das esfirras Lá na focátia Chegaram os novos combos de esfirra Na ré de pizzas focátia São três opções para você saborear Peça o combo mini São seis esfirras deliciosas Se tiver afim demais Peça o combo max São dez esfirras preparadas para você Agora, para matar a fome Em grande estilo Peça o combo top Com dez esfirras de sabores especiais É isso mesmo Três combos para você É só ligar Três cinco três nove Sete meia cinquenta E pedir Em até trinta e oito minutos Chega para você rapidinho Ou seu pedido é grátis É a Super Ed Entrega Confira regulamento em nosso site Edpizzas.com.br Tudo bem Então tá esperando o que Pra pedir a sua pizza Ou a sua esfirra Liga já Liga na focátia Três cinco três nove Sete meia cinco zero Essa daqui é a pizza grande E essa daqui ó É a pizza Ed Família Olha o tamanho dela Tá vendo aí ó Vale a pena Tá todo mundo comprando hein Três cinco três nove Sete meia cinco zero Uma pizza deliciosa Com certeza você encontra Só na focátia Focátia E Ed Pizzas Esperando por você Não deixa de ligar Tá Ou então de ir até a Zezé Amaral A Zezé Amaral aqui Você vai encontrar a sede Da focátia Pizzaria E Ed Svirra Não deixa de passar lá Gente Deixa eu falar aqui o seguinte O Manuel tá vendendo uma chácara Com uma casa com dois quartos Sendo uma suíte Com o Pomar produzindo Lá no condomínio Santo Antônio Então atenção aí ó Quem quiser comprar uma chácara Com uma casa com dois quartos Sendo uma suíte O Manuel tá vendendo essa chácara Viu os interessados Podem ligar aí no 8459 4958 Ou 9114 7275 Vou repetir Os dois telefones Pra você que tá interessado Em comprar essa chácara Lá do nosso querido Manuel 8459 4958 9114 7275 Tá certo? Quem quiser comprar aí Deixa eu receber aqui O nosso querido amigo Claudinho Claudinho Passagem Que é o presidente Da Associação Atlética Paraisense A nossa Verdona Como que está A condição do estádio Como que está o time hoje Antes porém De eu falar com o Claudinho Vamos mostrar um vídeo aí E vamos relembrar Esse vídeo é do ano de 1989 Que saudade Eu ia com meu pai Lá no estádio É... Da Paraisense Como era gostoso, hein? Como era bom aquele tempo Vamos recordar Vamos lá A decisão aconteceu Na cidade de Manhoaçu Um domingo De muita chuva A Paraisense Precisava de apenas Um empate Pra ficar com a segunda vaga Já que a outra Já estava garantida Com os juventos De Divinópolis Na época O técnico mineiro E toda a diretoria Viajaram E estavam muito confiantes Na classificação É muito grande Já que nós Perdemos a oportunidade De classificar dentro de casa Mas o ambiente É descontraído Um ambiente muito bom Esperamos chegar a Manhoaçu hoje E conseguir a nossa classificação O time Preparo físico Vem se mantendo Uma boa performance E o time está bem O ânimo também Dos atletas Estão bastante animados E... E batalhar bastante Que se Deus quiser O título será nosso A equipe do Ipiranga Ela vai dar tudo o que tem Porque só o resultado Da vitória Interessa ao time E realmente Eu acho que No transcorrer desse ano José Você que acompanhou Que teve junto O nosso futebol Paraisense Sabe muito bem Da dificuldade Que nossa equipe Passou durante o ano De 1989 E não será uma partida Que vai tirar A atleta para a exência Definitivamente Esse ano Do campeonato mineiro Da segunda divisão Com ascensão A primeira divisão Nós vamos Se eles querem ganhar Esse jogo Nós também queremos Ganhar esse jogo Isso aí é importante Para a Atlética Paraisense Viemos realmente Em busca de um empate Ou uma vitória Isso é primordial A torcida do Ipiranga Notou o estádio JK Confiante Que conseguiria ficar Com a vaga Jogando em casa A partida Revelava Para a arbitragem mundial O então novato E bancário Árbitro Márcio Rezende De Freitas A Paraisense Saiu na frente Com um gol de Dácio Cobrando falta O Ipiranga Empatou Logo depois do empate Conseguiu passar a frente Dois a um Quando a torcida da casa Já sonhava E comemorava Com a vaga Para a primeira divisão Sérgio Vilela Aos 43 minutos Do segundo tempo Empatou a partida Para a festa da Verdona Assim Pela primeira vez Na história A Paraisense subia Para a primeira divisão Do futebol mineiro No dia 18 de dezembro De 1989 Há 15 anos Associação Atlética Atlética Para a Isense Avante paraíso Avante Com nosso futebol Pra frente Associação Atlética Atlética Para a Isense Avante paraíso Avante Com nosso futebol Com nosso futebol Pra frente Bandeira se agitando Na nossa torcida Buscando a vitória Da mais querida É futebol Esporte e alegria É bola na rede Com categoria É paraíso Esse curtir E emoção Um grito de avante Associação Associação Atlética Atlética Para a Isense Avante paraíso Avante Com nosso futebol Pra frente Poxa, que saudade Parabéns a essa equipe De produção No jogo aberto, hein? Que saudade, gente Você conhece Essa moçada toda aí Ou não, Claudinho? É... Boa tarde Tudo bem? Valdeir Boa tarde, amigos Da TV Soeste Claro que eu me lembro Não faltava nem treino Da Para a Isense É mesmo? Põe pra mim A hora que começa a passar As imagens, Adriano Ó, gente O tempo é uma fábrica, hein? Meu Deus do céu É... Aí, ó Vamos lá Vai bem devagar Que o Claudinho vai falando Quem é Cada um E vocês sabem quem que é? Esse é o Sérgio Vilela Aqui de Paraíso Sérgio Vilela Esse daí? É, ele fez o gol de empate No final do jogo Pra ascensão nossa Pra primeira divisão Muito bem O próximo Alguns eu não conheço É poucos que eu conheço Vamos lá Se você conhecer Você pode falar Esse aí, você conhece? Esse aí é o de Mora Kimpá Esse aí é o Carlão Esse aí é o Mora Kimpá Jogou pra Paraíso agora No campeonato de 50 É o... Perdão Não tem problema Fala o que você... O que você lembra aí, Claudinho Esse aqui é o Carlão Quartezagueiro Não lembro Esse você não lembra? Esse é o Marcelo Diacro Ah, o Marcelinho Era bom de bola Era não Joga o fino da bola ainda Joga a bola ainda? Joga lá no Clube do Sérgio Recreativo Paraíso Marcelinho Diacro Ele tem uma máquina De limpar a rosa, não é isso? É, eu acho que... No Oliveira Rezende É, é sim Eu era fã do Marcelinho Diacro Mas joga o fino da bola ainda Esse é o Juninho Esse é o Juninho Neurodiano Goleiro Ah, vamos lá Matando saudade aqui dos jogadores, gente Da Associação Atlética Paraisense Esse eu acho que é o Gilberto de Pratapos, eu acho Esse daí Ah, é poucos que eu me lembro É, vamos lá Pode ir passando aí Esse é o Caldeirão? Ivo Caldeirão ou não? Não, o Caldeirão foi uma época antes É Esse é o Dácio Era um guerreiro demais Vamos lá Esse moço era um camisa 10 Não estou lembrado o nome dele Pessoal de bigodinha Esse é o Fusquilo Joga uma... Acho que mora em Mococa Joga muito ainda, viu? Fusquilo também foi muito querido aqui na cidade, né? E esse daí? Esse era o técnico mineiro Mineiro Muito bem Esse é o nosso amigo Zé Macedo Hoje ele trabalha e mora lá no Campo do Operário Ah Amigo da Paraisense Um abração, Zé Macedo Esse aí você lembra ou não? Não estou lembrado Vamos ver o próximo Eu acho que esse é o Pote Esse é o Pote Esse é o Pote Esse é uma figuraça Vou te falar, hein, Pote Como é que é a vida, hein? Faz 100 anos que eu trabalho na arbitragem de paraíso No futebol Esse é um grande narrador Esse é o Chiquinho Piquetito Chiquinho Piquetito Oswaldo Reis Em Belo Horizonte Saninho Montalde Seu Gordinho Trabalhava, era participado da diretoria também Que maravilha Seu... Herman de Barros Herman de Barros Era um excelente comentarista Deve estar atuando em outra área agora que eu não sei onde está Herman de Barros Eu lembro da vinhetinha dele Esse é o Sebastião, né? John Lopes Seu saudoso Tito Capati Esse... Que maravilha Não tem como falar dele, né? É difícil Grande Tito Que saudade Agora, Adriano, volta no início Bem no início da matéria É... Que tem... Só para o pessoal recordar É bom o pessoal recordar aqui É... Pra gente ver que... Quem lembra do auge aí da Associação Atlética Paleisense Realmente a gente mata a saudade Coloca pra mim lá o... Bem no início O Gabriel Ramos Que foi um batalhador também Saudoso Gabriel, né, Claudinho? Ah, esse aí é o Gabriel Ramos O Gabriel foi presidente? Ele foi presidente Ele foi diretor Ele fez tudo Na época daquela... De ouro da Paraisense O Gabriel Deu tudo lá na Paraisense, viu? Muito bem Depois tem o... O Gilberto Põe o Gilbertinho O Gilbertinho hoje Ele anda a cidade inteira Fazendo exercício Entregando papéis Enfim Quer ver o Gilbertinho Como é que ele era? Ah lá, ó Esse é o Gilbertinho Um abraço, Gilbertinho Ô Gilberto, é que você não mudou muito não, viu? Você tá novinha ainda Mas também não para Não para de andar Um abração Gilberto era o preparador físico da Paraisense Preparador E hoje ele tem um preparo físico legal Hoje tá em plena forma É Há vinte e quantos anos? Vinte e quatro anos atrás Muito bem A gente matando saudade Bom, Claudinho O intuito da sua presença hoje aqui Pra gente falar Como que está hoje A Paraisense Como que está o estádio da Paraisense O que você poderia passar Pra todos nós Que somos torcedores ainda Da Associação Atlética Paraisense O time tem dívida ainda? Ou não? Lá na Federação Mineira de Futebol Tem sim, Bodeir O time tem dívida Era em torno A diretoria passada acertou com a Federação O parcelamento da dívida Que era Eu não posso falar valores exatos Mas em torno de trinta mil Foram feitos em trinta e seis parcelas Foram pagas vinte parcelas E nós, a diretoria nova agora Quando a gente tomou posse na diretoria Nós suspendemos as parcelas Porque a gente tem outras coisas urgentes lá pra fazer Mas essas parcelas vão ser retomadas E os pagamentos novamente Muito bem Tem alguém que você convidou também pra vir aqui? Quem chegou agora aqui? O doutor Ednar Marcomini Vem cá doutor Ednar Por gentileza Pode adentrar aqui conosco Fique à vontade doutor Ednar Isso, pode Fique à vontade na nossa sala aqui A dívida era de trinta mil Eu não posso precisar o valor Mais ou menos O valor exato não Mas é em torno disso E vocês pararam de pagá-la É, agora Nós impulsamos agora em junho A diretoria provisória Que agora em dezembro tem a eleição Essa é uma diretoria provisória Mas nós vamos retomar Só que tinha uns ajustes urgentes pra fazer Valder Que a gente não poderia Cobrir uma despesa Que não era tão urgente E deixar outras despesas Que são necessárias Pro dia a dia da Paraisense Tá? É, o doutor Ednar é o vice-presidente Doutor Ednar é vice-presidente Participa da Paraisense Desde criança Jogou futebol lá A vida inteira Até a parte mais do jurídico Ele é como Ele é o doutor da área Então até ele sabe Até mais que eu Apesar de eu acompanhar Não posso abrir mão disso Mas ele acompanha mais que eu Essa parte jurídica Tá certo Doutor Seja bem-vindo ao nosso programa Boa tarde É um prazer Viu? Como que tá a situação? O senhor que tá na parte jurídica Da Associação Atlética Paraisense A gente mostrou Fez uma retrospectiva Agora há pouco Que a gente recordou Há 24 anos atrás A Paraisense E hoje a gente percebe Que muitas pessoas Sentem falta Da Verdona De ir no estádio De torcer De ver os demais times Vindo pra cá Jogando o seu futebol O que o senhor poderia falar Sobre o estado hoje Da Associação Atlética Paraisense A nossa querida Verdona Boa tarde, Valdeir Boa tarde Todos os ouvintes É o seguinte, Valdeir Com relação a Paraisense Num aspecto geral Que eu vou Deixar aqui claro Ocorre o seguinte Em termos de Federação Mineira A Paraisense Ainda tem uma dívida Lá com a Federação Umas 16 parcelas Então grande parte Já foi Já foram liquidadas Correto Em termos de De ações Trabalhistas Existem três ações Que estão pendentes Pra fazer Pra ser feito Um acordo Correto Duas ações Que foram Feita Uma conciliação Agora No início do ano Já foram Quitadas Tá certo Então em termos Jurídicos Em termos Trabalhistas É isso daí E essas dívidas Vêm Há um bom tempo Atrás De anos anteriores Dívida do que Seria Doutor Por que essa dívida Bom Com relação A essa dívida Trabalhista Foram atletas Que por lá Passaram E não receberam Salário E acabaram Acionando a Paraisense Entrando na justiça Isso Entraram E agora estão Esperando um acordo Tá Isso na época O doutor Gesset Que acompanhou Então houve Um acompanhamento Aí Tá Então foram Foram esses daí O motivo O motivo dessas dívidas Doutor E hoje a receita Como que a Paraisense Vive hoje Então Valdir Quanto a receita Tem duas equipes Que treinam lá De veteranos Aos domingos de manhã Que pagam a mensalidade Para a Paraisense Correto O bar Foi arrendado Ao Vladimir Que hoje Toca o bar Então Ele paga um aluguel Lá também Pra Arrendar o bar Lá Tá certo E Alugava O campo Quando não é época De campeonato Tá certo Alugava o campo Pra eventuais eventos Que tem lá Então E agora A gente está pensando Um futuro bem próximo Aí Já criar um sócio Atleta lá dentro Alguma coisa Alguns passos Através do Claudinho Presidente Aí já está sendo Conduzido Isso aí Tá Doutor Tinha uma escolinha Também Que participava lá Não? Isso Até o ano passado Realmente Teve essa escola Lá Hoje Não está tendo mais Certo Então Em termos de escolinha Ainda não Vamos ver Renovar o contrato Ou Por que que não teve renovação? Não Segundo assim O pessoal Entendeu Que Que essa escolinha Ela estava prejudicando Demais o gramado Porque os treinos Eram realizados Muito com constância Correto? Seria toda semana Toda semana Então o que que aconteceu? Chegou ao ponto De ter que gastar Um Cinco, seis mil reais Lá Para a reforma Do Do gramado E foi feita Essa reforma Que de fato Ficou bom Entendeu? A gente está vendo aí As imagens aí Do estádio Como é que chama o estádio lá? Comendador João Alves Comendador João Alves Realmente Isso A situação é complicada aí Né doutor? Então Agora é o seguinte Quanto a essa estrutura aí Realmente tem Parte da Arquibranca Parte da arquibancada Está um pouco danificada E o muro lá tem que Tem que Antes que caia Tem que ser feito alguma coisa Qual seria a despesa mensal Do estádio? Do estádio? Isso Ou da equipe De uma forma geral? A despesa mensal ali Seria Água Água Que tem lá E mais a manutenção Do campo Zelador também Muito bem Claudinho Claudinho é o presidente Da associação Atlética Parisense Hoje quanto gastaria Para reformar o estádio Para levantar novamente O time da Parisense Claudinho Valder Essa Essa pergunta Ela é Ela é fácil De responder Em termos genérico Generalizado Mas Para apurar Tem que fazer um levantamento Tem que ir um engenheiro Lá para Porque a questão Do patrimônio da Parisense Realmente é complicado Muros A arquibancada O que nós temos de bom Lá hoje É o gramado Que está excelente Que é o rendimento Que a da Parisense tem Agora nós temos Muros lá A arquibancada Que estão Já está no ponto Final de cair Até já procuramos Parceiros Está difícil Arrumar Porque Essa história Que Eu vou falar aqui Porque Faz tempo Que eu quero dizer isso Pois é É muita gente Que gosta É quase ninguém Que pode ajudar Ah Que tem que fazer Que tem que fazer Ah Precisa correr Atrás disso A gente Estamos correndo Estamos procurando Parceiros Procuramos a prefeitura Também Protocolamos Os ofícios Principalmente A respeito Desse muro Que está Prestes a cair Só que Essa situação De A presença Passou por uma época Que ficou muito Queimada na cidade Não sei por qual o motivo Entendeu Então hoje Quando a gente procura Parceiros Nós estamos com as portas Fechadas Para nós É difícil Eu percebo Que você se emociona Quando fala Da paraisense Eu sou apaixonado Pela paraisense Você se emociona A paraisense A paraisense Hoje me toma Muito tempo Ela A gente tem despesa Com a paraisense A gente acaba Tendo despesa O tempo da gente É muito difícil Até para marcar o dia Que hoje foi difícil Desde a semana passada A gente está entrando Em contato Para poder Acertar uma hora De vir Mas é Essa questão Fazia tempo Que eu queria falar A ela Que Que tem que ajudar Que tem que fazer Entendeu Mas é complicado Mas na hora H Não encontra ninguém É É complicado Você chega a tirar Dinheiro do bolso Em algumas despesas Da paraisense O próprio Traslado de carro Locomoção de carro Reuniões Entendeu Telefone Entendeu O tempo é precioso Eu para convencer Minha esposa Sou paraisense Foi uma loucura Porque ela sabe Que toma tempo Ela sabe Que a gente tem Perde tempo Da dor de cabeça Entendeu Eu de início Lá que eu tive Que brecar Várias ações Que tinha Porque eu achava Pelo bem da paraisense Lá na paraisense Eu nunca Fiz uma ação Favorecendo Ou particular E eu não tenho Medo de ser chato De fazer as coisas Na paraisense Eu faço as coisas Ou deixo de fazer Em prol da paraisense Porque a gente gosta A gente quer o bem Da paraisense Claudinho e hoje Para montar um time Hoje é difícil Valdeir Profissional Num prazo médio É impossível Hoje para ter um futebol Profissional lá Tem que ter liberação Do corpo de bombeiro O bombeiro está exigente Com razão Porque a gente tem visto Muita notícia De De vistoria De bombeiro Que tem que ser Totalmente eficaz 100% de aprovação Eles não passam A mão mais Igual já passou Que a paraisense Já disputou o campeonato Sem ter uma estrutura Perfeita Que eu sempre frequentei Lá Eu mesmo via Então para arrumar A estrutura da paraisense Hoje você me perguntou De valores Eu não consigo Falar valores Mas se tiver A boa vontade Dos órgãos Que podem ajudar Num curto espaço De tempo A paraisense Terá um estádio A altura Do que ela merece Claudinho Hoje Se montasse o time Da associação Atlética paraisense Verdona Qual a categoria Que ia disputar A, B, C Você tem uma ideia Ou não? Para disputar um profissional É na série C A terceira divisão Quem parou No caso Que a paraisense Disputou a segunda Mas paralisou Aí ela volta Para a terceira Automaticamente E o profissional Aqui em Minas Gerais Roder É chato Até a gente citar nomes Mas o time Esportivo de Passos Começou E teve que parar No meio da competição E sendo que O esportivo de Passos O estádio lá É um estádio bom Para a passos Condições financeiras É A estrutura de passos É muito boa Claudinho Muita gente fala Em tirar A paraisense Da onde está E levar para a praça De esportes Já ouviu falar Sobre isso ou não? É, eu já ouvi falar Sobre isso O que você tem a dizer? E já ouvi falar Muitas outras coisas Da presença Dessa Dessa Remoção do campo Mudança do campo Uma série de coisas Que vai virar cemitério É Eu não falo Que é impossível Porque As coisas acontecem Que Você sabe muito bem Como que as coisas acontecem Em termos de Brasil Mas hoje lá É Para te falar a verdade Eu nem tenho medo De sair de lá não Entendeu? Mas isso tudo Documentado Tudo Assinado Tudo com comprometimento E mesmo porque Como você Que é um apaixonado Ali tem histórias E mais histórias Naquele estádio Ali, né Claudio? É Ali tem Sobre história Eu vou até passar Para o doutor Dinar aqui Porque Aí ele Que jogou futebol Lá desde criança Aí você me dá licença Que eu vou passar para ele Que ele que é capacitado Para falar isso Doutor Ali Dá para escrever Livros e livros Nas histórias do futebol E nas histórias da Verdona Ali, não doutor? Sem dúvida O Valdeiro A Paraisense Que vai completar agora Próximo mês No próximo março Aí Deve completar 95 ou 96 anos Né Claudio? Isso Então É uma longa história Que Que precisa Que não pode ser perdida Eu ouço Essas ideias Que o Claudinho Acabou de frisar Aqui Isso aí me machuca Me magoa Acho que não só eu Mas como todos aqueles Que por lá passaram E toda a população Paraisense também Eu Vou deixar bem claro Aqui Que eu sou radicalmente Contra qualquer mudança Que Que tente fazer É para tirar O A Paraisense ali Da Daquele local O local ali Foi doado Foi doado Pela família Figueiredo Vestim Então se tirar O campo Se tirar A associação Atlética Paraisense Dali Naquele local O local volta Para a família Ou não? Sim Deve ter alguma Cláudia aí Que fala que Foi doado Para o estádio Da Paraisense Afim Afim De se Praticar O futebol A prática esportiva Então A finalidade lá É essa daí Correto? Então sem isso daí Fica sem sentido A doação Agora Eu acho que se Perder essa história Isso daí O povo de Paraíso Tem que repensar bem E quem De quem parte Essa ideia aí Também tem que repensar bem Eu acho que a Paraisense Precisa ser repensada Ser renovada Como se arrancasse Uma das páginas principais Do livro da história De São Sebastião do Paraíso Não tenha dúvida Porque eu não sei Se você conhece O Valder Eu já ouviu falar Os grandes craques Que por aqui passaram Eu me recordo bem Eu ainda era bem moleque Fluminense veio aqui Então Vem uma série de times Aqui do estado de São Paulo De várias partes do país Então Isso daí É uma história Que não pode ser perdida Assim De uma hora pra outra Simplesmente falar Vamos tirar a Paraisense daqui E passar pra lá Eu acho que envolve Muitas coisas Atrás disso daí Então eu espero aqui E registro isso daqui Para que o Poço de Paraíso Pense melhor A esse respeito Tá Para que Não venha perder Essa Essa história Aí Que muita gente Que por lá passaram Eu tenho certeza Que vão ficar De coração feridos Põe as imagens Novamente pra mim Do estádio Da Associação Atlética Paraíso O estádio Comendador João Alves De Figueiredo Olha De Figueiredo Ei rapaz Olha que saudade Então Tem o hino da Verdona aí Olha que show Gente Que Que O Poço de Paraíso Tem que ter mais carinho Pelo que a gente tem Né É doutor Não tenho dúvida O Bodre Agora Aí eu penso o seguinte Se fizer Um Algumas iniciativas Nós já Estamos fazendo Tá Agora Eu acho que Se a gente fizer um levantamento Realmente Do que precisa O que precisa Daquilo Daquilo Outro Não está tão difícil Assim Quanto o povo Está pintando também Porque quando se vai lá Na Paraisinha É só ver Os pontos Que estão falhos lá Tá Mas Ideias não vem Né Que se gastou Lá Cinco mil reais Para reformar O gramado Ninguém falou Pouco Ninguém Toca no assunto Cinco mil reais Isso Só no gramado Só no gramado Tá Então Tem o bar lá Está sendo reformado O bar Tá Então Essas coisas Precerem ser vistas Também Então A diretoria Está lá Encabeçada pelo Claudinho E nós estamos tentando Fazer Iniciativas Para que Melhore Restaure A estrutura Do estádio Enfim E comece a repensar Uma nova Paraisense Doutor O estádio hoje Sofre com vandalismo Também ou não? Não Até que não É Há uns tempos Atrás Estava pior Sempre estava havendo Roubo lá Hoje até que Não está não Muito bem Doutor Queria agradecer O senhor Pela presença Obrigado E vamos torcer Para que os nossos Empresários Possam ver o lado Também Do futebol Aqui em nossa cidade Também Eu não tenho dúvida Eu sou Mais um parênto Eu acho que Esse campeonato Mineiro É É muito Deficitário Está no momento De se repensar É Juntamente Com a federação É Os clubes Aqui do interior Guaxupé Pacense É Paraisense Enfim De pensar Numa coisa nova Porque É Esse campeonato É inviável Não tem time Que suporta O custo Desse campeonato A despesa é muito grande Muito grande Ninguém vê isso Quer dizer Alguns anos atrás Formavam-se Times Praticamente Assim Mais dirigidos A uma política A uma campanha política Que me desculpe Que por aqui Todo paraisense Sabe-se disso Foi onde Que chegou Onde que chegou Tá Então Isso daí É público e notório Eu não estou contando Nenhum segredo aqui Então Essas coisas Da agora pra frente Nós precisamos Repensar nisso Fazer as coisas Com os pés no chão Não é Fazer as coisas No balão de ensaio Não Como paraisense Como atleta Que eu fui E agora procuro ajudar De uma outra maneira Espero que outros Também Ajude Fazer esse coro Siga o mesmo exemplo Tá bom? Correto Obrigado pela presença Claudinho Sei que você está com pressa Tem outros afazeres O que você espera Claudinho Abre o coração Para o nosso povo Através aqui Do jogo aberto O que o povo Pode ajudar Qual que é O seu projeto Em ver O estádio Comendador João Alves Figueiredo E o time Da paraisense É Só pra Completar O assunto anterior Que quanto a doação Da família Figueiredo Vestim A gente A paraisense É grato E Esse assunto Que paraisense Vai sair Que vai tirar Paraisense De lá Que Até na internet Colocaram no facebook Que vai virar cibiter Aquelas Esses comentários Maldosos Que tem No termo de doação É claro Registrado em cartório Que enquanto Houver Diretoria Constituída E atividade esportiva É por tempo Indeterminado Só pra frisar Pra quem faz Esses comentários Que pra mim São comentários Maldosos Que Infelizmente O homem Tem esse defeito E que eu espero Que nós estamos Trabalhando em busca disso Incansavelmente A gente está procurando Parceiros Pra disputar Ajudar a gente Tocar o futebol A nível regional A paraisense Não vai disputar Campeonatos municipais E sim agora De início Regionais Nós já estamos Tendo duas ações Lá Que atrás Da arquibancada Coberta Pra fazer Dois canindés Um de grama E um de areia A gente já tem Até alguns Grama ganhados Já Frete Já Pra montar Escolinha Que a gente No futebol Por enquanto Nós vamos mexer Com futebol amador E com escolinha E quanto ao patrimônio Da paraisense Completando O doutor De Nair falou Nós temos Uma arquibancada Que é a descoberta Que está muito boa Que tem condições De receber o público Tem a arquibancada Coberta Com cadeiras Só no finalzinho Dela Que está Os últimos Cinco meses Está com problema Hoje Pra receber jogos Regionais A paraisense Tem estrutura sim Pra profissional não E quanto ao projeto Nosso A gente trabalha Sem parar Atrás de parceiros Porque os recursos Que nós temos São muito pouco É preciso parceria Né Claudio Sem parceria Nada funciona Não É A semana agora Eu vou ficar mais Trabalhado na cidade Eu vou viajar menos Então já estou até Dando andamento Porque tudo é no papel Entendeu Hoje de boca É complicado Todo mundo quer As coisas no papel E claro Está certo Mas toma muito tempo Da gente A noite eu tenho Faculdade também Toma tempo da gente O doutor De Nair tem os afazeres Dele É muita coisa também Mas nós estamos Trabalhando Encaçavelmente Tá certo Claudio Obrigado você Pela presença Viu querido Obrigado Boa tarde Obrigado a todos A TV Estueste Doutor Estão ligando aqui E fazendo uma pergunta Para o senhor Perfeito A prefeitura Pode desapropriar Por interesse público Quem sabe Que vem outras ideias Para agregar Para agregar Para agregar a nossa E ver o melhor Também Para para isentos Porque de repente Surgem outras ideias Ótimas E a gente está aberto Justamente Para ouvir Não é isso? O interesse O interesse é importante Mas mais importante ainda É agir Agir E ajudar Ação Ação Justamente Eu acho que A gente tem que ter Ações Procurar Agir Trocar ideias E ver o melhor Para isentos Ver o melhor Para o esporte local Com certeza Obrigado doutor Claudinho Pois não Pode falar Fica à vontade Valdir Dá licença Só uma palavrinha Que Eu vou divulgar O Caixa nosso Da festa Que nós fizemos Dia 24 de agosto Do nosso jantar Que eu tive aqui No programa Tomás Martins Vim cá pedir O apoio de todos E Fiquei de retornar Só que Está difícil Realmente De retornar Eu queria Falar sobre a festa Que foi muito boa Nós tivemos Que fechar a portaria Que não cabia mais gente No Salão São José Foi uma loucura O tanto de gente que foi Foi uma festa Em prol do estádio É Em prol da para isentos Que nós arrecadamos 2.700 reais Esse dinheiro Está guardado ainda A gente tem muita coisa Para fazer na para isentos A gente está vendo Qual é o mais urgente Que essa semana A diretoria reúne Para ver qual vai ser O destino do dinheiro Muito bem Então quero agradecer O Tomás Martins Que divulgou Você divulgou também Eu não vi no ao vivo Mas eu deixei A propaganda O Ademir Sanz Também divulgou Então quero agradecer A TV Sul do Oeste Pelo apoio A nossa diretoria Estamos de portas abertas Para vocês também Viu Claudinho Muito obrigado Boa tarde Obrigado querido Nós vamos ao bloco De apoio cultural E daqui a pouquinho A gente volta Para falar com mais um presidente Só que agora Associação Atlética 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 Paraíso Paraíso Amante Com o nosso futebol Para frente Tchau 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 Obrigado.